A gente começa mostrando a prisão de um dos responsáveis por rebeliões em presídios de Goiás. Ele estava escondido num apartamento de luxo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. BH, como é conhecido, é líder de uma das facções criminosas que briga pelo controle do tráfico. Estava foragido desde novembro do ano passado. Qual é o teu nome, irmão? Stefan Souza Vieira. Qual é o teu apelido? BH. Qual? BH. Preso pela polícia em um apartamento de luxo na região dos Lagos. Ele é o líder de uma facção criminosa em Goiás. Aos 34 anos, é um dos responsáveis pela rebelião no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia. Stefan de Souza Vieira, mais conhecido como BH, estava foragido do sistema prisional goiano desde novembro do ano passado, onde cumpria pena por diversos crimes. Ele também é investigado pelo envolvimento em dezenas de homicídios no estado de Goiás, ligados à disputa territorial pelo tráfico de drogas. Policiais da Delegacia de Combate às Drogas e da...